Antônio, te conheço há algum tempo, tive o prazer de presenciar você em ação, defendendo a população e defendendo pessoas que você fazia o trabalho particular. Dentro da sua carreira, quais foram as pessoas mais famosas que você já atendeu e prestou esse serviço? Pô, Julião, é uma satisfação na minha vida estar aqui e também poder trabalhar com a segurança das pessoas. É muito honrado em ter protegido o Cristiano Ronaldo, com o qual você participou comigo, presenciou. O Cristiano Ronaldo e a Georgina Rodrigues na Europa durante um ano. A família toda, o Cristianinho, vários jogadores de futebol em Portugal e na Europa. E também o ex-presidente Jair Bolsonaro, também foi uma honra para mim. Várias vezes que ele esteve na cidade de São José dos Campos, fiz a segurança dele. O seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro também, e o Batuba e São José. Entre outros, como o deputado Guilherme Mussi, deputado Castelo Branco, empresários do Brás de São Paulo, árabes. É uma satisfação enorme proteger pessoas que precisam do nosso serviço. E hoje, o que você acredita ser o maior erro da sociedade em questão de segurança em áreas comuns? Seja mim, que não tenho nenhum pingo da sua experiência. O que eu vejo muito são pessoas andando na rua, falando no celular, trombadinhas vêm e levam o celular da mão. Mas você, com uma outra visão, sua opinião. Sim, eu penso também como você. O celular é usador de uma grande parcela dos roubos e latrocínios no nosso país e na Europa também. Lá também está muito ruim essa situação do celular. Além disso, o celular causa essa desatenção muito grande. E também acredito que essa desatenção e o uso do celular é por uma falta de um detalhe. Acreditar que pode acontecer com você. As pessoas não acreditam. Então, elas acham que elas vivem num mundo maravilhoso sem maldade. E a maldade está aí em cada esquina, a cada minuto, esperando a gente. Temos que estar preparados sempre. Então, eu acredito muito nisso. Acredite no seu dia a dia que pode acontecer com você. Aprendi isso com o capitão israelense num treinamento que ele falava, quando você pisar na rua, pensa, é hoje que vão tentar te pegar. Você vai se manter alerta 24 horas com esse pensamento. Então, sempre na prevenção. E você tem que as pessoas com esse curso digital que você montou, as pessoas tendo contato com esse conhecimento, elas vão ter uma base para estarem se autoprotegendo de acordo com as suas instruções? Com certeza. Sem dúvida alguma. São 30 anos de experiência, 30 anos de treinamento. Mais de 100 VIPs protegidos no Brasil, na Europa. Comecei quando eu tinha 20 anos de idade, protegendo o dono do Colégio Angulatino, vários empresários aqui em São Paulo, diplomatas da ONU, e empresários também na Europa, como já disse aqui, o Cristiano Ronaldo, não preciso nem citar mais que ele, e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu mesmo já comecei a fazer o primeiro módulo do curso, é fácil de entender, são detalhes importantíssimos. Como a premissa que eu aprendi no curso dele, de ir em um ambiente público, como um bar, entrar, nunca se entrar no começo do bar, sempre uma cadeira virada para a entrada do bar, e fazer uma visão geral do ambiente, antes de relaxar. Aprenda mais aqui com o Antônio, se tiver a possibilidade, compre o curso dele, está aprovado, sucesso absoluto. Obrigado.